Bem amigos da Rede Globo, falamos agora em definitivo para mais um jogo aqui do FIFA. Ô Cainho, me chama de Cainho né? Ô Cainho, tá aqui ao meu lado Cainho. Pena que eu não tô aparecendo na tela viu Thiago Bueno, porque eu tô arrumado de terno, gravata. Você só aparece de terno ao lado do Galvão. Direto pro gol, rebateu o goleiro. E ele acaba com a jogada e tira de lá. Cortado ali o passe no meio do caminho. Olha o desempate, é só fazer. Só que não, errou. Esse até meu Bulldog e Fernando Faria Caio. Perdeu um gol feito Thiago, e o jogo segue empatado. Tinha um adversário ligadaço no meio do caminho, o passe não chegou. Olha o adversário, vai bem no corte, interrompe a jogada. Passe ruim, interceptação no meio do caminho. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe, ele vai avançando. E ele foi desarmado, mas ficou com o lateral. Opa, eles já perderam a bola. Chance pra desempatar o jogo. Defendeu o goleiro. Saiu do gol na hora certa. O atacante se assustou, Thiago. Devia ter chutado um segundo antes. Passe bem interceptado. Chegou na marcação. Foi bonito o passe por cima. Vamos ver no que dá. Bateu pro gol. E é gol! 1 a 0 por aqui. O time abre o placar. Importante abrir o placar e jogar em vantagem, Thiago. É um passo grande pra ganhar o jogo. Aparece a defesa no meio do caminho. Vai ser cobrado um lateral por ali. Munhoz. Bom corte ali no meio. Munhoz. Tá com bastante espaço pra jogar pela lateral. Tá com bastante espaço pra jogar pela lateral. Tem pressão. Não é lugar pra perder a bola, hein? E houve um desvio antes de a bola sair pela lateral. Ótima roubada no campo de ataque. Saiu a bola. É lateral. Toma duro. Gol de empate. Afasta pra Lowe. Idar. Eliminando o perigo. A torcida não tá feliz. Continua insistindo no pênalti. Perdeu a bola nessa dividida. O professor deixou o jogo seguir. E acertou, Thiago. O time levou vantagem. E aí o passe foi cortado no meio do caminho. Passe interceptado. O adversário leu bem a jogada. Aí ele mostrou visão de jogo no passe por cima. Que pena! Seria um golaço. Ele errou o voleio. Thiago, ele fez tudo certinho. Só faltou acertar o corpo na hora de finalizar. Foi bem. O professor agora deu a vantagem. E depois mostrou o amarelo. Perfeito. Fez tudo certinho. Munhoz. Dá pra criar alguma coisa ali na lateral, hein? Tem espaço. Cruzou pra confusão. Ai não! Espano Otaku. O cruzamento foi ruim. Entregou a bola pra defesa. Perderam a bola. Munhoz. Tem uma avenida pra explorar ali na lateral. Yank. Tenta arrumar espaço na lateral. Silva. Marcação chegou na pressão. Perderam a posse de bola. A arbitragem deu vantagem, Caio. Bela atuação da arbitragem, Thiagão. Deixando a bola correr. A bola tá indo de pé em pé, perto da área. Que belo chute! E essa ele mandou longe. Mas muito longe. Pegou mal demais de voleio, Thiagão. Acho que tava meio desequilibrado ali. Ah, o adversário tava ligado ali pra interceptar o passe. Vai pintar ataque perigoso. Bateu pro gol. Bateu mal demais. Mandou pra fora. Nessa distância. Tinha que ter feito melhor, né, Caio? Até porque não foi uma batida forte, né, Thiago? Ele tentou colocar e pegou muito mal na bola. Nessa dividida, a bola sobrou. Ribeir. O juizão apita e só tiver... Tinha que ter feito melhor, né, Caio? A bola já tá rolando no segundo tempo. Olha, é melhor passar essa bola, hein? Tem gente chegando. E o outro time já tá com a posse de bola. Ribeir. Cruzamento pro meio da área. E ele não deixou a bola passar. O cruzamento tinha endereço certo. Ah, perderam a bola. Bola passada pro lado. Passe ruim, interceptação no meio do caminho. Buscou os companheiros na área. Cruzamento perigoso. A defesa tirou de lá. Tá sem saída. Pressionado. Chute de muito longe. Tá lá! Tá lá! Gol! 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 E foi lá de longe que essa bola veio, Caio. Ele pega muito bem de fora, Thiagão. Se a defesa der espaço, ele vai arriscar. Foi bem a defesa. E ele tira o perigo dali. A zaga afastou mal. O perigo continua. Isso mesmo. Levou vantagem. Chutou do meio da rua. Escanteio marcado. Bola pro meio da bagunça. Cruzou pra confusão. Nessa dividida, a bola sobrou. Passe interceptado. O adversário leu bem a jogada. Quinze minutos jogados. Faltam trinta. Tentou o passe por cima. Exagerou na força. O goleiro ficou com ela. Colocou a bola onde queria. Linda bola enfiada. Ele tá livre. Belo desarme estragando uma grande chance. Atenção pra cobrança. Chegou a defesa pra afastar dentro da área. Mais um passe certo pra ele. A porcentagem de acerto tá alta. Tá difícil de entrar na defesa. Munhoz. E ela entrou. Gol. O time tá na frente no placar. E o jogo vai mudar, hein, Caio? A tendência é essa. E eles não podem se acomodar. Essa vantagem de um gol só é muito pequena. Munhoz. Saiu o cruzamento lá no meio da área. Bastante gente. Ele apitou e é pênalti. Saiu o cartão amarelo. E é gol! Ele não tremeu no pênalti. Silva. Sobrou visão de jogo. Gol, 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 gol! E foi de finesse shot. Colasso. Munhoz. Mais um passe certo pra ele. Tá pegando fogo. Silva. E tinha um goleiro no meio do caminho. Bola saiu, escanteio. Tá marcado. É o gol que vai deixar tudo igual. Gol! Com esse empate, depois de estar dois gols atrás, o jogo volta a ficar totalmente aberto. Uma bela jogada e um belo gol. Não teve medo nenhum de enfiar a cabeça na bola depois do escanteio. E marcou um belo gol. Tudo empatado de novo. Jogo equilibradíssimo. Afastou o perigo dali do jeito que dava. Essa bola saiu. Vai ser arremesso lateral. Opa, falta! Bom, sem maldade, aliás pra amarelo. E olha aí, ó. Quem vai ficar pendurado o resto do jogo. Cartão amarelo. Nome fundamental no ataque do time. Todo cuidado é pouco agora. Brigou pela bola. E deu pra ver que a bola pegou no jogador ali, lateral. E aí o passe foi cortado no meio do caminho. Messi. Jogo tá chegando ao final. Faltam só 10 minutos. Chega na dividida. Chegou fazendo falta. Messi. Desviou no jogador e saiu pra lateral. Rebateu no jogador e saiu. Lateral. Olha, bola perdida. Bola cruzada por baixo. Não passou pela zaga. Escanteio importante. Vamos ver se o time treinou. Bola parada. Saiu a cobrança do escanteio. Ribeiro. Entregou a bola pra defesa. Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. Aí não. Mandou mal demais no passe. Perdeu a bola. Uma aula de visão de jogo. Boa bola. Quem é que pega o rebote? Precisão no bote dentro da área. O juiz indica mais 3 minutos de jogo. Que bela chance pra sair rápido no contra-ataque. Brigou pela bola. Munhoz. O time recuperou a posse de bola e animou a torcida. Ainda dá tempo de sair daqui com a vitória. Aqui no FIFA vive. Que belo chute. Pegou o goleiro. Rebateu. Mandou um passe por cima na categoria. E acaba o jogo por aqui. Ninguém ganhou. Ninguém perdeu. Foi um jogaço, Caio Ribeiro. Todo mundo gostou. Jogaço. Quando a proposta é de atacar, o resultado aparece. Jogaço. 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 Legenda por Sônia Ruberti